A colisão aconteceu na rotatória da rua Pedro Ramiro de Melo, próximo ao terceiro BPM, e envolveu esta moto, 250 cilindradas e um carro que prestou socorro. O SAMU foi acionado, mas o motociclista dispensou o atendimento, tendo sofrido apenas algumas escoriações na queda. A moto e o veículo envolvido tiveram danos materiais de pequena monta. Aqui neste ponto nós temos a convergência de quatro ruas. E elas todas são servidas aqui por uma rotatória, que tem como razão principal justamente promover a redução da velocidade. Mas segundo os moradores aqui da vizinhança, não é bem isso que acontece. Aqui para nós é frequente ter acidente, que nem todo é chamado ao corpo de bombeiro aqui para poder registrar o que está acontecendo aqui na nossa rotatória.